Sara Winter começou a ficar conhecida quando aderiu ao movimento feminista. Especificamente, ela fundou no Brasil uma célula do FEMEN, uma organização ucraniana que chamava atenção, entre outras coisas, por protestar de topless. Sara, de acordo com uma versão que ela mesma já contou, queria mudar o mundo. A escolha pelo FEMEN, como tudo na vida de Sara, parece ter sido bastante aleatória. Em uma entrevista de 2013, ela explicou assim. Foi em outubro de 2011, eu vi em um portal, feministas protestam de topless por alguma coisa. Aí, eu fui atrás para tentar entender por que elas usavam topless, e achei a Ina Shevchenko pela internet, que agora é a representante do FEMEN França. Em abril de 2012, eu estava em um período da minha vida assim. Eu não estava estudando o que queria estudar, não estava trabalhando onde queria. Meus amigos eram todos falsos. Minha família também não estava muito legal. Então, eu pensei, já que minha vida está meio sem sentido, vou fazer o que eu sempre quis fazer. Oito meses depois, ela embarcou para Kiev, na Ucrânia, para três semanas de treinamento intensivo. Para isso, ela precisou driblar os pais, uma dona de brechó e um pintor de paredes do interior de São Paulo. Para a revista Veja, Sara explicou. Se eu falar ao vivo, minha mãe me amarra no quarto e não me solta nunca mais. Meus pais são muito tradicionais, mas meus irmãos e minhas cunhadas me ajudam. São todos cúmplices. Um ano depois, a vontade de Sara Winter de mudar o mundo já tinha arrefecido. E ela já estava fazendo propaganda no dia dos namorados para uma rede de lojas de departamento. Meu nome é Sara, eu tenho um noivo, a gente se conheceu faz quatro meses e a gente já é noivo. Ele é praticamente meu melhor amigo, a pessoa mais importante para mim. E muitas pessoas não conseguem entender por que tudo isso é tão rápido em quatro meses. Eu também não sei explicar, mas eu sei sentir, eu sei amar. E eu sinto que é completamente recíproco também. Foi um sucesso. E o vídeo de Sara conseguiu 100 mil visualizações em uma semana. Um mês antes, ela tinha sido expulsa do fêmen. Quer dizer, ela disse que não foi expulsa. O fato é que a organização publicou uma nota cancelando a representação brasileira. Em julho de 2013, Sara Winter anunciou a formação do grupo Bastards. O X, que torna o gênero indefinido, era para deixar claro que a organização estava aberta a homens e mulheres. Ela definiu assim a orientação do novo grupo. Sou a partidária, mas não sou a política. Não sigo nenhuma linha política concreta. Tenho fortíssimas influências anarquistas, mas não posso falar que sou anarquista. E o Bastards também tem influências anarquistas. Somos um movimento social de esquerda, mas prezamos pela diversidade política. Dentro do Bastards, quem for comunista, anarquista, é bem-vindo. Só não queremos pessoas de extrema direita no movimento. Em 2015, a coisa já não era mais bem assim. Sara Winter abraçou a fé religiosa. E em maio de 2016, ela já estava acenando de maneira aprovadora em um vídeo de Jair Bolsonaro. Olá, Jair Bolsonaro, Sara Winter, curada. Curada do feminismo. Olha, cada um nesse mundo aqui, no Brasil, tome o seu destino. Ninguém tem nada a ver com isso. O que nós não podemos admitir é que você, uma minoria, muitas vezes, quer impor seu comportamento na maioria. As vésperas das eleições de 2018, Sara Winter já tinha virado amiga pessoal de Jair Bolsonaro. Ou, pelo menos, era o que ela dizia. Também era candidata à deputada federal pelo Democratas de Rodrigo Maia. Ela organizou o primeiro, e até agora o único, congresso antifeminista em uma igreja do Rio de Janeiro. Não que ela tenha feito isso para pedir votos. De forma nenhuma. Ela garantiu. No encontro, contrário ao aborto e com um público majoritariamente masculino, bonequinhos feitos de borracha representando fetos decoraram a mesa do Coffee Break. No hall de palestrantes estava a deputada estadual Ana Caroline Campagnolo, do PSL de Santa Catarina. Em sua fala, Sara disse... Nesse encontro, Sara retomou algumas coisas do que já tinha dito antes. Falou de um breve passado na prostituição e de um aborto que teria feito em 2014. E que teria mudado totalmente a sua perspectiva. Também adicionou mais um ingrediente à sua história. Afirmou que, aos 16 anos, foi expulsa de casa por um irmão que fazia parte do PCC, o primeiro comando da capital. Quando Jair Bolsonaro chegou à presidência, sua ministra Damaris Alves incorporou Sara Winter oficialmente ao governo. Como responsável pela Secretaria Nacional de Política para Mulheres. Muito rapidamente, Sara Winter deu problema. Tomando as dores de Olavo de Carvalho, gravou um vídeo esculhambando Carla Zambelli, ex-companheira de Fêmen. O vídeo acabou deletado, mas Sara voltou ao assunto alguns meses depois. Hoje, na verdade, uma semana depois de eu gravar o vídeo, eu já estava muito arrependida. Muito arrependida mesmo. Porque acabou que o professor Olavo e a Carla fizeram as pazes e quem ficou mal na história fui eu. Então eu aprendi a minha lição. Eu realmente aprendi a minha lição e tenho falado isso para pessoas próximas já tem alguns meses. Eu acabei deletando o vídeo por conselho dos meus amigos do que era um antigo youtuber de direita. E hoje é o canal Brasil de Direita. Porque, na verdade, eu deletei vários vídeos o qual faziam o meu canal estar sempre sendo desmonetizados. E em novembro de 2019, Sara Winter já estava fora também do governo. Porque tudo na vida de Sara Winter acontece de forma muito rápida, de forma muito irrefletida. É tudo muito confuso. É até difícil de saber onde está a realidade. Sara Winter foi colocada vezes demais diante do próprio fracasso. A cada nova derrota, ela mudou de causa e mudou de lado. A única coisa constante na trajetória dela é o extremismo. Por cima ou por baixo. Mas sempre radical. E aí E aí E aí